Salve rapaziada, hoje eu tô começando aqui mais um vídeo, mano, fiquei feliz que vocês gostaram pra caramba aí, né, de que a gente pegou a contra, na verdade a gente tem a contra da Laura, muitíssimo obrigado, e mano, o canal dela também tá aí na descrição, caso você queira conferir, ela sempre posta o link do servidor lá pra vocês colarem, e mano, vocês curtiram pra caramba, né, que eu peguei a controle, né, essa fruta maravilhosa, e nisso vocês me deram várias dicas, uma por exemplo, se eu segurar o Z aqui, mano, olha o tamanho que virou o negócio, não, eu vou tentar ficar aqui no mesmo lugar, só pra vocês verem, ó, o negócio marcou lá, olha aqui a diferença, mano, o negócio foi lá naquela árvore, então tipo assim, a gente consegue ser bem melhor, tipo assim, né, desse jeitão, tá ligado, segurando o Zzão pra pegar uma área de controle maior, então mano, vamos lá, ó, outra dica que vocês me deram é sempre tentar cortar coisa grande, então tipo assim, deixa eu tentar pegar a árvore aqui, ó, peguei a árvore inteira, e vou jogar lá, ó, é, deixa eu tentar cortar pelo caule aqui, aí a gente só joga aqui, ó, ui, a faca seca não pegou, mano, ih, calma aí, derrotei, morreu de saudade, deixa eu já tirar aqui, mano, eu tô ansiosaço, né, pra testar o... as próximas habilidades que a gente ainda não liberou, cara, porque depois, eu não sei, mano, qual que vai ser, porque tipo assim, pra mim pegar a maestria 600 vai ser uma pocalia, né, porque tipo, quando você pega a maestria, tipo, com o estilo de luta, com a Light, com a Ice, assim, você deixa lá no, no Auto Clikes, né, fazer um negocinho bonitinho pra você, agora, eu que no caso, a Gravity não tem nada disso, eu vou ter que, tipo assim, ficar jogando, tá, então aí a gente tem que fazer o desenrolo total, né, meu parceiro, vida que cega, deixa eu ver se o Smoke tá ali, deixa eu ver se o Smoke tá aqui, que daí eu já, já tento, quer botar o Smokezão, tá aqui sim, toma, cadê você, já, mano, esse ataque é muito louco, velho, olha isso, mano, toma, Bikudovski, e, 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 vem cá, vem cá, que eu ainda pego você no final do Trubilhão, toma, nossa, ele me acertou o ataquezinho, velho, toma, chute foguete, já vou dar umas porradas nele, mano, aproveitar que o gol recupera a vida, agora a gente finaliza no, ah, eu posso abrir enquanto eu corro, então tá safe, deixa eu usar aqui a, a faca de eco, eu acho que já era, mano, já foi pra tu, hein, Smokezera, 174 de maestria, ganhamos 80 mil de XP ali, um XP bacana, mas eu não tô, não tô ganhando mais XP, então não faz muita diferença, e, cara, se lascou na Zekezera, hein, meu parceiro, Ai, que nóis reina, mano, que da hora, mano, eu curti pra caramba essa fruta, é, muitos de vocês falaram que ela era difícil, que eu ia acabar me embananando, me atrapalhando é tudo, mas, filho, pai, o pai aqui é do desenrolo, Joãozinho consegue, meu parceiro, você é fatiando tudo, mano, nos vídeos da Laura agora vocês vão ver eu cortando folha, mano, dá pra cortar essas folhas? Não, pera, dá pra cortar folha? Ah, não dá, mano, queria ser cortando é tudo, é uma fruta que você tem que prestar bastante atenção, tá, eu acho que de todas, realmente, ela deva ser a mais difícil mesmo, de se controlar, de se usar, e, nossa, eu vim aqui pro outro lado, mano, eu quero, eu quero ir lá derrotar o, o boss, se ele tiver aqui, né, tá, beleza, já vamos expandir aqui, ó, e muita gente falou que dá pra pegar barquinho, mano, com gente dentro e tacar longe, deixa eu já usar a faca de eco aqui, ó, ah, vai ficar fazendo esse negócio aí em mim, já joguei lá, lá embaixo, eita, eita, já vai tomar ali a sequência do Bicudovski, mano, ele é muito bom, esse aqui, velho, eu acho, eu acho esse boss muito mais difícil do que, tipo, o Smoke, que é bem mais forte do que ele, você já toma, ai, tá, toma Bicudão, toma o chutão, nossa, me lasquei, tá, deixa eu vim aqui, ó, já joga pra perto de mim, toma a faca de eco, e eu acho que tu vai morrer, hein, já deu pra, oh, não morreu, nossa, pera, agora sim, ah, esse aqui já não deu, já não deu muito mais maestria, mano, já tá ficando mais, mais difícil pegar as maestrias, e bem, que mano, eu acho que eu tenho, eu tenho o esquema certinho pra, mas será que a gente consegue usar a faca de eco em mais, mais, mais bichos, mais mobs, tem o Jeremy também pra gente derrotar, que é bem molezinho, a gente consegue derrotar tudo da boa, na supim caiada, nossa, eu nem ativei meu casaco spike, velho, vamos lá, nossa, saudade de ser mink, hein, mano, corria igual uma, uma cabrita louca, mano, nossa, corria demais, velho, vamos dar, família, deixa eu jogar lá pra cima, deixa eu ver, Jeremy, na, deixa eu ver se tá ali, tá não, ó, a Laurinha que tá ali, o pandinho, deixa eu, vou deixar lá o pandinho ali, vou só jogar um bicudão lá nela, toma, acho que nem chegou, tá, deixa eu vir pra cá, que eu vou upar aqui no começo, mano, vou pegar maestria aqui, por que que eu acho que eu vou pegar maestria aqui, que é o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui, eles não dão tanto dano, então se eu tomar dano, mano, tá meca, eu quero ver quantos de x-p eles vão me dar, nossa, mas aí, eu dei muito dano, vamos ver se... é, pega só em um, ah, nossa, maestria dos dois só deu, os dois eles só deu, é, cada um que eu mato dá uma maestria, vou deixar abertão assim, vamos ver o qual vai ser o desenrolo, toma, nossa, cadê ele? e aí, meu querido? nossa, eu fatei com força, mano, é, não tá sendo tão eficaz igual eu achei que seria, mano, não vou mentir, tá, é, é, tô achando que não tá sendo tanto crime fazer isso aqui que eu tô fazendo, não, hein, na minha cabeça eu achei que isso aqui fosse melhor, mano, mas eu tô vendo que pelo menos ficar aqui não é a melhor opção, acho que eu tenho que ir lá pro, pra última ilha mesmo, ficar por lá, vou derrotando os bosses conforme eles aparecem, pronto, mano, mas esse ataque pra mim é muito bom, não é, vamos fazer o certo, deixa eu vim aqui, vamos reiniciar, vou voltar, vou voltar, vou voltar pra lá, porque eu acho que aqui é, calma aí, será que vale a pena tentar derrotar ele? porque ele nem tá ali, hein, tá aqui sim, toma, já leva, falou, falhão, meu Deus do céu, não, toma, toma, bicuda, nossa, eu não posso, eu não posso errar, é meu, é meu faca seco, mano, deixa eu abrir aqui o máximo que dá, nossa, já ativou a, nossa, eu não vou aguentar isso aqui não, hein, véi, nossa senhora, mano, eu não desvia por nada desse negócio, véi, nossa, mano, não dá, mano, essa ser a monster é muito, olha isso, véi, foi embora, mano, não, voltou, aí, eu não tô nem, co, sai fora, isso, mano, esse bicho se morreu, isso, vaza-se a monster, vaza, ninguém te quer que, não, ela voltou, mano, o pangaré é véio, mano, ai, voltou, mano, olha onde, olha onde ela me acertou, Jesus, isso, mano, não dá, não dá, véi, não dá, joga ele lá, nossa senhora, ah, beleza, já colocou essa bicho de novo, véi, ah, eu tenho que ser mais na hora H, não dá pra esquivar, nossa, mas aí tem, tem spam e fi, não, é injusto, mano, mano, isso aí é injusto, véi, pô, a merda da Cia Bicho tem o negócio toda hora, véi, por que que eu não tenho, tá errado isso daí, véi, já abre aqui, nossa, mano, o último boss, ele é chato mesmo, esse negócio, eu vou caciar Cia Bicho, mano, nossa, hoje ele tá que tá, hein, hoje, hoje ele tirou o dia, hein, mano, não tá rolando, rapaziada, cara, eu tô tiltadaço, hein, vai ser agora que tu vai morrer, ô filho do cabrunco, sai fora, vai ser sua sepultura, vai ser sua sepultura, mano, por que que, vai ser agora, vai ser agora, mano, não, questão de honra, toma, nossa, graças ao bom Jesus, pelo menos, ganhou uma estreia braba, mas não é o suficiente, mano, a gente ainda precisa de 250, 350 e 350, quando eu conseguir isso, aí sim, eu vou falar que eu consegui, bom, rapaziada, mano, o pessoal andou me ajudando aqui, não vou, não vou falar que não, e mano, tamo quase terminando aí, né, de pegar a maestria, falta 13 levels, falta pouquinho, 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 e mano, vamos terminar aqui agora de, de upar, né, daquele jeitão, queria agradecer a todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá no servidor, teve um pouco de parcela de ajuda, ó, o João Vítor, o Edu, o Henrique Cossino, o Samuel, o The Of Dark Of Braver, o Giggs Marotox, o Dark, o Yakashi, o Gabriel Games, o Bruno, Nico, e o Vini, mano, todos eles me ajudaram aí, graças a eles, a gente conseguiu aí, de uma forma mais veloz, né, é, e os caras, e os caras tão me chamando lá, pra ir pro TIG, é, vamos pegar mais, um 6 de maestria, e vamos lá, e mano, tô upando aqui, e agora eu vou mostrar pra vocês, a outra habilidade que eu liberei, que foi no caso, o teletransporte, que mano, pelo que eu entendi, eu posso teleportar pra qualquer lugar, dentro da minha barreira, então se eu apertar lá, e a perfeira acabou, eu posso, mano, eu não queria entender, porque tem algo que funciona, ah, ela tem um range, tipo assim, não é algo tão, mas, é, tão OP, mas você pode se teletransportar, enfim, mano, é um ataque dela, mas o que eu acho mais louco, é o faca, faca de eco, mano, eu quero ver o outro, como é que vai ser, toma, já joga lá, ó, e a gente só pode, doideira demais, rapaziada, tome ele, joguei, é meteoro, bom, falta pouquinho, falta bem pouco, pra dizer a true, mano, tipo, pouquinho, pouquinho mesmo, eu até ganhei bastante bounty, né, derrotando os bosses, eu não sei se tem um limite, porque eu vejo todo mundo que trava, é, nessa quantidade de bounty, tipo, fica travado, eu não sei se é porque, aí os bosses param de, de dar o, é, mount, aí eu não sei se é só com o player, enfim, mano, aí qualquer coisa a gente vai na caçada, né, mano, vou entrar nos servidores aí, pegar umas frutas aleatórias, e ficar indo lá só pra matar os outros, deixa eu jogar lá embaixo, puu, 340, falta só 10zinha, mano, só 10, 10, toma, segurando o pedrão, mano, joguei aqui, vral, eu até, eu, eu consigo derrotar ele sozinho, tipo, isso aqui não é um problema, hoje eu já, eu já aprendi a controlar bem a, a contra, eu conseguiria, assim, problemas, né, derrotar eles, mas o pessoal quer ficar ajudando, então, mano, bom que o pessoal tola aí, e só dá ali, mano, vamos pegar mais um pouquinho aqui de, de maestria, pegar uns 144, eu não sei quantos que o Tid dá, acho que o Tid tá dando um pouco, bom, deixa eu jogar lá, eu vou lá já, vou lá, aí qualquer coisa a gente vê o resto, do quanto que, vamos dale, vamos dale, já vou chegar lá como, nossa, e eu ganhei também, muita coisa, tipo, muita coisa dos boss mesmo, isso é bom, mano, porque a gente fica matando, e a gente consegue as coisas, nossa, alguém que não tá, é, cara, não tô conseguindo, aceitar aliado, velho, deixa eu vir aqui, ó, já toma, aí, consegui, ó, peguei o Water Key de novo, peguei o Water Key, mais uma vez, nossa, eu tô com a chave da biblioteca, Water Key, mano, eu tô com chave de tudo aqui, velho, e bom, quanto de maestria, mano, ficou faltando cinco, velho, ah, o teleporte não funciona, vou falar aqui pra eles, falta, cinco levels, tamo quase, tamo quase, é que eu falei pra eles, que se a gente, inclusive, eu acho que vai ser o vídeo amanhã, porque eu tô empolgado, velho, tô empolgado, toma aqui, já toma, how to play, já vamos pegar aqui os dois, pegamos dois, nossa, 346, falta pouco, tinha até aparecido uma, se a biste, bom, a gente tá continuando aqui na nossa, o peixão, o pessoal tá ajudem, falta um pouquinho, toma, ó o meninão aqui, já foi, tá, meu nobre guerreiro, cadê, onde tem, onde tem, aqui, ah, mano, falta pouquinho, falta pouquinho, falta pouquinho, mano, falta só mais, cara, não, mano, é difícil opar a maestria da control, viu, rapaziada, tenso, velho, vamos lá, beleza, já vamos aqui, nossa, falta pouquíssimo, cara, pouquíssimo, pouquíssimo, bem, ai, eu não acredito, só mais um level, só mais um, só mais um, mano, só mais um, 249, agora é só mais um, meu amigo, só mais um, já tava contando que eu ia derrotar aquele, então, por isso que eu já tava falando, só mais um, mano, mano, eu não matei, mano, eu quero muito testar o Gamma Rush, velho, eu quero ver o que que ele faz, mano, beleza, já toma ali do Vapo, pou, nossa, é o último, 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 rapaziada, é o último, foi, meu querido, agora eu quero ver, mano, o que que isso aqui faz, velho, pera, o que que foi isso? mano, eu tô em choque, velho, pera aí, tem, eu quero ver se bate em todo mundo, mano, não, não acredito, pera, eu quero ver se bate em todo mundo, ah, mentira, que na hora acabou a barreira, ai, acabou, mano, a área de controle, velho, que merda, vou ficar segurando, vou ficar esperando, vamos lá, vamos lá de novo, mano, o negócio é muito forte, velho, mano, eu não sabia que fazer isso, eu tô em choque, mano, o negócio é muito louco, véi, cê tá maluco, mano, pera aí, vou usar de novo, vou abrir o máximo que dá aqui, e vou usar mais uma vez, vai, ai, dessa vez foi diferente, mano, ué, ué, não tô entendendo nem nada, bora, vou testar no Dark, bora, vamos lá, abre o paredão, mano, olha isso, tirou quanto, ué, nem me falou quanto é que tirou, tirou pouca vida, legal, mas, mano, tipo assim, obviamente que não vai ter um ataque, vai tirar, nossa, vai tirar 2k, é bastante coisa, mano, isso aqui na hora de um PVP, véi, olha isso, mano, dá pra gente fazer muita coisa, ó, usa aqui, joga a pedra nele, ó, parceiro, ó, mano, tô em choque, peraí, deixa eu ver, precisa, precisa tá ativo, ou é só eu acertar, peraí, deixa eu ver, não, a área de controle precisa tá ativa, eu não vou mirar em ninguém, só vou apertar, não, eu preciso mirar na pessoa, preciso mirar na pessoa, tipo assim, não é só ativar ali, agora eu quero fazer um teste, eu quero ficar aqui de longe, e eu quero ver se só mirar vai pegar no cara, ou se, tipo assim, eu tenho que acertar, tá ligado, ó, deixa eu ver o boneco lá do outro lado, ó, vou desativar aqui pra não dar nenhum B.O., e vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, mano, eu não entendi qual que é o negócio, velho, eu não entendi qual que é da brisa, mas eu sei que o negócio é muito louco, mano, ô, que ataque de, mano, nossa senhora, o negócio é muito, mas muito, 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 muito absurdo, muito louco, muito dólar, eu curti pra caramba, e meu amigo, se você curtiu também, cara, deixa aquele like, porque isso me motiva cada vez mais a trazer vídeo pra vocês, não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante, tamo juntasso demais, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, tchau, 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 Obrigado.